Esta oração de São Cipriano é realizada por aqueles que desejam fechar o seu corpo contra todos os males que afetam nosso corpo espiritual. A inveja, o mal-olhado, os feitiços, as amarrações e todo tipo de magia negativa ficarão longe daqueles que fazem esta oração com muita fé. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mantras e Orações Universais. Se você chegou aqui agora e não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações para você não ficar fora de nenhum vídeo e deixe o seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas. E se você gosta deste conteúdo, não esqueça de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. As pessoas que oram dizem que se tornaram mais protegidas e mais fortes após esta oração. E para você fazer esta oração, eu preciso que você tome posse de uma chave. Pode ser qualquer chave. Pode ser a chave da sua casa mesmo. Porque iremos usá-la durante a oração como uma ritualista de fechamento do seu corpo. Mas antes de iniciar a oração, escreva aqui abaixo nos comentários a seguinte frase. A partir de agora, o inimigo não pode mais penetrar em meu corpo. Está feito. Então concentre-se e procure agora um lugar reservado. Onde você fique sozinho e em paz. Para que você possa manifestar esse poder de fechamento do seu corpo na sua vida com sucesso. Vamos lá? Está preparado ou preparada? Tome posse da chave e vamos à oração. Senhor Deus, Pai misericordioso, onipotente e justo, que enviaste ao mundo o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação. Atendei a nossa oração por intermédio de São Cipriano. Dignando-vos a ordenar os espíritos malignos que me atormentam e aos meus inimigos que se afastem do meu corpo agora. Você deu a São Pedro, Pai, as chaves do céu e da terra, dizendo a ele, o que for ligado na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. Neste momento, faça agora o sinal da cruz no seu peito e em seguida coloque a chave na direção do seu coração e gire-a como se estivesse trancando o seu corpo. Vou te dar alguns segundos para você fazer o sinal da cruz e girar a chave. Sinta neste momento a presença de um anjo de luz do seu lado. Agora diga em voz alta. Em seu nome, São Cipriano, bendito mago e suas três almas pretas. Senhor Todo-Poderoso, fecha a porta da minha alma para que nenhum espírito das trevas e nenhum mal entrem jamais. Os poderes infernais não prevalecerão sobre a lei de Deus, pois o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está fechando a porta do meu corpo agora. A partir de agora, nenhum espírito maligno pode mais penetrar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Agora faça novamente o sinal da cruz e diga. Assim é, para todo o sempre. Amém. Depois de rezar esta oração de São Cipriano para fechar o corpo, reza um credo, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Creia que o seu corpo está fechado e nenhum mal chegará à sua tenda. Paz e Luz e até o próximo vídeo. Amém. Amém.